Ia, Bahia, Bahia! E até a melhor ginasta brasileira foi dar mais ginga na decisão do Axé. A ginasta Daniela Hipólito abre a festa. No gramado, diante do barradão lotado, mostra seu talento. Mas na hora de escolher o time de sua preferência, Daniela joga na retranca. Neutra! Jogando em casa, precisando vencer pela diferença de dois gols, o Vitória corre contra o relógio. O Bahia apenas deixa o tempo passar. É no segundo tempo que a partida fica frenética. Robson Luiz faz 1 a 0 Vitória. Ramalho encontra Nonato livre, 1 a 1. Chiquinho derruba Samir na área. Na cobrança do pênalti, Fernando faz 2 a 1 Vitória. Mas Nonato aparece na área pela segunda vez, 2 a 2. O empate dá o bicampeonato do Nordeste ao Bahia. O Bahia é bicampeão do Nordeste. Ídolo como jogador, ídolo como técnico. Com apenas 4 meses de carreira, Bobô já conquiste o seu primeiro título. E logo no Bahia. Eu já experimentei esse gosto de ser campeão jogando. Agora estou no comando da equipe e a gente chega a uma conquista como essa. Então dessa importância, não é uma conquista qualquer. Fique na final! Fique na final!